Após a assinatura do contrato e o posterior recebimento do imóvel, o proprietário da unidade de habitacional passa agora a manter uma longa relação de débito com a instituição credora do imóvel. Neste último bloco vamos saber quais são os direitos do consumidor frente às instituições de financiamento imobiliário. A gente já estava até conversando sobre isso nessa relação do consumo com relação à instituição do condomínio, com relação à própria agência financiadora ou o banco financiador. Que tipo de buraco a gente pode entrar ao confiar nesses financiamentos? É necessário fazer uma distinção com relação a financiamento do imóvel. Existem duas modalidades, essa relação com o banco, instituição financeira, e existe a relação com a própria construtora. Eu posso financiar o meu imóvel junto à própria construtora. Existem aí umas distinções necessárias. Tanto o financiamento junto direto com a construtora e o financiamento por um agente financeiro, caixa ou banco privado, eu só posso pagar os juros do financiamento quando eu receber o imóvel. Durante o prazo de construção e entrega da obra, eu só posso pagar a correção monetária, que é o INCC, que geralmente tem aí em todos esses contratos. Então, é necessário verificar. As construtoras, muitas delas estão agindo de má fé, juntamente com as instituições financeiras, estão cobrando juros dos imóveis antes mesmo de serem entregues. Então, é uma situação recorrente que vem acontecendo bastante. É necessário que o consumidor verifique lá no seu contrato para ver se existe taxa de juros ali estipulada antes mesmo de ser entregue o imóvel. Esse tipo de situação gera um retorno financeiro, ou seja, um ressarcimento desse tipo de prejuízo, entre aspas? Gera sim. Uma das primeiras irregularidades que a gente vem verificando é esta, é a cobrança de juros durante a fase de construção da obra. E tem uma situação agravante. Quando a gente ingressa no imóvel, o correto seria a construtora entregar a carta à BITSE, que é o ato pelo qual você ingressa no imóvel. Existe muita construção aí que as pessoas estão ingressando nos imóveis sem receber a carta à BITSE. E aí, o que é que ocorre? Pela interpretação do contrato e do Código de Defesa do Consumidor. Você só pode pagar os juros após a entrega da carta à BITSE. Então, tem muitos imóveis aí porque a construtora às vezes não vendeu a totalidade das unidades, está pendendo ainda de algumas, sequer entrega a carta à BITSE aos moradores. Então, é necessário se verificar porque essa cobrança de juros, por ser um período de longo prazo, e aí você pode discutir essas questões, você deve ser ressarcido em dobro por esse pagamento que você fez a maior. Tem condomínios, tem apartamentos aí que você comprou e tem três anos e nunca que recebeu a carta à BITSE. E você já está pagando o financiamento, seja junto ao banco ou à construtora, se for o caso. Então, o consumidor tem direito a ser ressarcido por tudo que pagou em dobro com juros e correção monetária. Outro tipo de problema, a prestação. É conhecida no contrato, mas às vezes são questionáveis. É que às vezes se justifica, não, porque o INPC do dia foi diferente, do mês. Exato, exato. Explicações mil. O consumidor tem direito também a debater isso e a demonstrar que ele pode pagar menos do que está se cobrando? Tem sim. Esse cenário de boom imobiliário, de acesso ao crédito e etc., nos gera uma questão muito preocupante. O brasileiro é o povo que mais paga juros em relação a outros países. A taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. Muito embora o crédito imobiliário tenha uma taxa de juros menor, mas mesmo assim, comparado a outros países, a nossa taxa de juros ainda é alta. Então, o consumidor brasileiro, seja em qualquer programa de financiamento, até esses voltados para populações mais carentes, como é o Minha Casa Minha Vida, existem irregularidades. Existem cobranças de juros exorbitantes, existem taxas ilegais. Quando o imóvel, por exemplo, não é novo, se ele for usado, exigem taxa de avaliação imobiliária para que o consumidor pague, existe taxa de abertura de crédito, tudo pago pelo consumidor de forma ilegal. Então, existem essas cobranças, essas taxas e essas tarifas, bem como a própria pactuação da taxa de juros, tem alguns equívocos. E o consumidor pode discutir esses contratos de financiamento. Na década de 80, quando surgiu esses contratos pela Caixa Econômica, com grandes facilidades, nesse interesse de reduzir o déficit habitacional, esses contratos foram muito discutidos e hoje a Justiça já pacificou uma série de irregularidades. O consumidor que está comprando imóvel hoje, ou que tem um imóvel financiado no passado, ou qualquer instituição financeira, ele tem direito a discutir judicialmente essas clausas que são abusivas e leoninas. Com relação, por exemplo, à atualização de preços, o consumidor precisa necessariamente ter isso evidenciado no seu contrato ou atualização, decisões posterior, é necessário que o consumidor acompanhe, até para reformular o seu direito de consumidor? Existem algumas modalidades de contrato e financiamento. Existe aquele tipo de prestação que você paga que é fixa. Você vai do começo ao fim pagando aquela prestação. Independente de NPC, de caixa de inflação. Independentemente de qualquer coisa. A prestação é ali constante. Existem outros contratos que ela é decrescente. Você paga um preço X, começa pagando, vamos supor, R$1.000, vai terminar daqui a 20, 30 anos pagando R$100.000. Então, é necessário prestar muita atenção nesses contratos. Em todos eles, como é uma questão de política governamental também, o sistema financeiro de habitação, o argumento dos bancos é que muitas das vezes, depois do prazo de término do contrato, ainda ficou um resíduo. Aí está a grande pegadinha. O cliente compra seu imóvel, financia hoje, pensando que daqui a 240 meses, 300, 360 meses, vai estar com a sua casa quitada. E não vai. E não vai. Vai sobrar um resíduo que, no caso, o contrato é prorrogado, às vezes, por mais 12 meses, por mais 60 meses, e a prestação, quando ela é decrescente, chegou lá em R$100, você vai receber uma repactuação subindo, às vezes, até para R$1.000, R$500, pegando o consumidor de surpresa. Mas isso tem que estar escrito. Isso está sempre escrito nos contratos. Está sempre previsto, especialmente em contratos junto aos bancos. Então, você compra imóvel hoje... E ninguém diz isso ao consumidor. Ninguém diz isso ao consumidor. Ele não é informado. Até mesmo porque essas taxas são vinculadas ao mercado. E ninguém vai gravar, assim, na pergunta. Vai ter resíduo? Não. Você vai terminar e vai pagar a sua casa. E ninguém vai dar 30 anos gravando isso aí para mostrar. Pois é. Então, isso é uma discussão recorrente. Mas, mesmo assim, essa repactuação, o que vai acontecer, essa é uma grande preocupação desse crescimento, desse setor imobiliário, esse acesso ao crédito, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pessoas que não estavam no mercado de consumo, agora estão ingressando no mercado de consumo, pensando que vão adquirir sua casa própria. Cuidado. No final, daqui a 20 ou 30 anos, você pode ter uma surpresa. Você ainda vai continuar devendo. Mas é direito líquido e certo? Então, o judiciário já vem decidindo. Existem algumas situações em que até há recebimento de valor do próprio banco. Indenizável. Se você discutir o seu contrato. Em dobro. Então, em vez de você ficar devendo, você tem direito a ser ressarcido. E é interessante fazer essa discussão para você não aguardar uma surpresa lá para frente. Às vezes você comprou o imóvel para deixar para os seus filhos e etc. Pensar que não vai deixar uma dívida. E nessa história de deixar para o filho, tem o direito pós-morte. Tem algum resíduo pós-morte que o morto vai ter que responder? Olha, geralmente esses contratos existem uma cláusula de seguro. Se o cidadão, durante o financiamento, vir a falecer, existe uma cobertura. Mas existem algumas coberturas parciais, que não cobre os 100%. Existem as coberturas de 50%. Aí realmente vai ficar devendo. Então, essas questões todas, é bom ficar atento. Às vezes você está ingressando no contrato, pensando que é um bom negócio. Olha, a minha taxa aqui, minha prestação é menor do que um aluguel e eu estou bem, é minha casa, ninguém vai mexer nela. Mas cuidado, tá? A gente vê aí constantemente situações como estas. Quais são as dicas para assinatura de contrato? Porque, como eu disse no início, a realização do sonho pode se transformar num pesadelo. Num pesadelo, é verdade. O que o consumidor deve fazer? Olha só, como esses contratos, eles são por prazos muito prolongados, 20 anos, 30 anos, como eu disse, esses contratos não podem ser discutidos, em hipótese alguma, pelo consumidor. O banco chega para você e diz, olha, isso aqui quer ou não quer e pronto. Então, o ideal seria você conseguir uma cópia antes, avaliar, procurar um profissional especializado, para te dizer se existe irregularidades. Se for o caso, porque você precisa ter sua casa, você precisa morar, tá? Compra o imóvel e discute ele judicialmente. Você pode sim fazer isso, desde a primeira parcela, porque o contrato já vai vir com irregularidade. Isso é todo ele. Como o contrato é igual para todos, a gente tem conhecimento que existem cláusulas ali abusivas. Então, compra o imóvel se você tiver realmente decidido, estiver necessitando comprar esse imóvel e procura um profissional, procura o PROCON, tá? E vai ali fazer uma avaliação e, se for o caso, ingressar judicialmente para discutir esse contrato, para depois não se tornar o grande pesadelo da tua vida e não o sonho da casa própria. As decisões são favoráveis a quem? Eu falo de um modo geral. As decisões hoje, de um modo geral, estão sendo favoráveis ao consumidor, tá? Então, todos os contratos existem em irregularidades. O judiciário já decidiu, inclusive, sob a impossibilidade até de rediscussão dessas questões perante o STJ e tem algumas questões no Supremo agora. Então, os bancos sabem que estão praticando a irregularidade, mas, justamente por uma parcela grande dos consumidores estarem ingressando no mercado, ainda se utilizam desses expedientes e sabendo que também poucos deles irão recorrer para revisar os seus contratos. O enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, advogado americano em Direito do Consumo, Antônio Timitel Cavalcante. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos nos encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho